Bom dia, amigos! Eu vim te desejar um dia repleto de amor, de paz, de luz, de prosperidade e de tudo de bom que existir neste universo de Deus. Ó, deixa eu te falar uma coisa muito especial. Amigos, são joias preciosas que nos fazem lembrar que não estamos só neste mundo. Isto é maravilhoso, isto é espetacular. Eu vim te lembrar isto, tá? Eu vim lembrar isto a você. Amigos, palavra doce, porque a gente aceita o amigo como ele é. E o mais lindo de tudo é que não há cobranças, mas simplesmente o prazer de compartilhar diálogos, edificantes, colinho quando necessário. Então, por tudo isso, amigo, bom dia! Felicidades, tá? Muita paz e muita luz. Viu? Meu canal é assim, ó, um minutinho, dois minutinhos, no máximo três minutinhos, mas o suficiente para estarmos conectados no coração. Obrigada, viu, por você me ouvir. Muito obrigada. Curtir, compartilhar é tudo de bom, sabe por quê? Porque a gente faz uma corrente de boas energias positivas. Gratidão eterna. Felicidades. Merecemos. Vitória, viu? Vitória. Vitória. Vitória.